E nós estamos aqui na Micro 3, que é líder em automação comercial em todo o vado do Paraíba, região serrana e do Floral Norte. Aqui você encontra técnicos especializados em redes, hardware, software, o ambiente climatizado, estacionamento na porta, tudo isso para melhor atender os Nerson. Exatamente, adesivo. Oferecemos soluções completa que contêm sistemas e equipamentos. Sistemas para padarias, restaurantes, pizzarias e lojas em geral. E aqui você encontra sempre uma grande promoção. Exato, impressoras riscais das marcas, Benatec, Efts, Daruma, a partir de R$ 1.750 em 10 vezes, sem juros, com cartões Visa ou Mastercard. Essa você não pode perder. Então confere para a gente, Edson, o telefone de interesse da Micro 3. Telefone é o 39255.000 ou acesse micro3.com.br. Está esperando o que? Micro 3. Que é a linda informação em todo o vado do Paraíba.